Música Oferecimento Fenotractos, moda masculina, feminina e fitness A marca que veste os artistas Maritaca Atitude, estilo, conforto E proteção, use Maritaca E deixe o mundo enxergar Quem você é Música 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 Eu não consigo esquecer de você Ter sido muito difícil pra mim Chegar porque me deixa tão sozinho Menininha Meu amor Olá pessoal E o último dia chegou Com muita alegria, com muita diversão Quem abre a festa de hoje É a criançada Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa casinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Qual é o nome da princesa? Vitória Vitória O que você vai fazer aqui hoje, Vitória? Vai ver Patrulha Caninha Maranha E você está animadona pra curtir então Patrulha Canina? Sim Música Levanta a guarda Levanta a guarda e prepara Como quem fosse lutar Vai dando passos pra frente Pra conquistar o lugar Olha pro lado Olha pro outro E vai girando, girando Oh, oh, oh Olha pro lado Olha pro outro E vai girando, girando Dança comigo Para a direita pulando, pulando, pulando Para a esquerda pulando, pulando, pulando Para trás Eu vou pra frente Pulando Olá, se liga aqui, Amada Batista No Exclusivo TV Música Olá pessoal E aí, cansados? Tenho certeza que não Porque o que cansa mesmo É esperar o ano inteiro Pra chegar a festa aqui de Cocos Os festejos até podem estar chegando ao fim Mas a nossa energia E a alegria pra curtir Esse último dia de festa está a mil Então vamos curtir Música E agora eu converso com ele Que é o ícone da música no país Ele que por onde passa É mais que querido É amado Amado Batista Bem-vindo a Cocos E também Exclusivo TV E tá tudo bem? Prazer estar aqui com você Prazer Olha, o pessoal está ansioso Para o seu show Normalmente a prefeitura Reserva a melhor atração Para o último dia A praça está lotada E muita gente esperando Os antigos sucessos E também os novos E eu queria que você dissesse O que é que vai rolar hoje Olha, vai rolar muita música Eu costumo fazer uma Retrospectiva da carreira Que as pessoas me acompanham Desde os primeiros Até o disco novo Eu procuro fazer um passeio Pela carreira toda É isso que certamente Eles esperam de mim A gente percebeu que você assinou Com a nova gravadora E viu uma foto sua Com o Jorge Da dupla Jorge Matheus Que há algum sucesso novo Vindo por aí É, eu estou no estúdio No momento Gravando um novo disco Dos 44 anos de carreira E tem várias participações O Jorge Na música Meus Amor Simone Simaria Com a música Flora Seca Que é a música Que a mãe delas adora Tem o Mocinho Franco Cantando a música Madrugada da Cidade Comigo A Kiel Smith Cantando aquela música Separação Também O Zé Zé de Camargo Também está participando Com outra música Então, muito contente Só tenho que agradecer Nos viu o prestígio Que duvidão Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só E eu estou aqui Com a vice-prefeita Aqui da Cidade de Coco Ivana Gouveia Ivana Diante Tando junto Com o doutor Marcelo Frente ao governo Qual o segredo De tamanha organização De uma festa como essa? Meu anjo Boa noite Primeiro, obrigado Eu estou aqui no trabalho Eu estou aqui no trabalho de vocês Sempre em frente aqui Dá maior satisfação Para a gente Que não vem um evento De tanta importância O segredo, meu anjo É muito trabalho É um trabalho de um grupo Temos um prefeito Totalmente comprometido E com a sua equipe Não sai diferente Aí fica tudo muito fácil Eu estou aqui agora Com o prefeito Doutor Marcelo Grande anfitrião Dessa grande festa Doutor Marcelo Missão cumprida Missão cumprida Com certeza Fizemos uma festa Muito bonita Uma festa Que seguramente É a melhor festa De todos os tempos São 30 anos Que essa festa Está na praça E conseguimos fazer A melhor festa Então Missão cumprida Para finalizar Vou pedir um recado Uma mensagem Para esse povo Que deu um enorme carinho Pelo senhor É dizer que Estamos aí Firmes e fortes Na nossa caminhada O foco todo É voltado ao trabalho Ao desenvolvimento de cocos Ao desenvolvimento Do nosso povo E é isso Vamos juntos A festa Graças a Deus É um sucesso Passou em paz Vai terminar em paz Com fé em Deus E Esperar agora No próximo ano Enquanto isso Trabalho E o povo de cocos Pediu Pediu E ela voltou DJ Ellen Rios Bem-vinda de volta A cocos E a Exclusive TV Gente eu estou muito feliz De ter voltado mais uma vez Para essa festa maravilhosa Se a gente volta Porque o pessoal gostou Então eu fui muito feliz Inclusive mês passado Eu toquei aqui também Então assim Estou muito feliz Com a receptividade da galera Espero que nos próximos anos Que eu também esteja E é isso Estou muito feliz De estar aqui com vocês De novo Mas esse ano Eu curti demais Então pode falar Que eu gostei muito E eu estou aqui com a Lande Ela que é escritora Aqui da cidade de Cocos Que veio aqui prestigiar Essa cidade maravilhosa Em dia de aniversário E também trazer uma grande novidade Que foi o lançamento Do seu livro E eu queria que você falasse Um pouquinho desse trabalho Então o livro eu fiz Para adquirir um aparelho auditivo Porque eu tive uma perda total De audição Graças a Deus eu tive apoio Muito grande da população O lançamento foi o ano passado Muita gente da cidade Colaborou adquirindo o livro É um livro de poesias E fotografias Duas paixões que eu tenho Na minha vida E para a festa ser boa De verdade Não pode faltar Aquele sertanejo Everton e Everson Tá com medo de amar é Tá com medo do amor e aí Deixa a página virar é Deixa o coração em flor se abrir Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Vai virar sua cabeça Vai perder o medo E eu converso agora com essa dupla Que o centro-oeste do país Ficou pequeno para eles E agora eles vieram aqui Para o oeste da Bahia A graciar o povo de Cocos Com muita música boa Everton e Everson Sejam bem-vindos a Cocos E também ao Exclusivo TV A gente agradece Especialmente a todo mundo Aqui de Cocos Bahia Primeira vez Everton e Everson aqui Festa linda, linda, linda Super especial Pra gente em particular Agora conta pra mim O que é que o povo pode esperar Desse show de hoje Um super show maravilhoso Pra cada um de vocês Vai ser bacana Galera de Cocos Tá a mil lá embaixo Vamos juntos Então é isso pessoal Vamos ficando por aqui Mais uma vez Os festejos de Cocos Foi um grande sucesso Eu espero que tenham gostado Parabéns Cocos Desejamos essa cidade E continue sendo Tão hospitaleira E maravilhosa Parabéns a Prefeitura Por essa grande organização Continue acompanhando Os nossos trabalhos Em nosso site Nosso canal no Youtube E em nossas redes sociais Um grande beijo Um grande beijo Até a próxima Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Fala meu vaqueiro Paulinho de Guga Fala meu popô paciente Fala meu raqueiro Tudo bem Liga não Tu segura